Música Pra gente ter um evento do ramo de papelaria é maravilhoso, né? Primeiro que é no norte, no Amazonas, que é tão distante dos grandes centros. Eu também aproveito pra fazer pedidos. Saio indo de marca em marca, tenho contato com os representantes e aí faço os pedidos e é incrível, né gente? Ah, e outra coisa, né? É totalmente diferente tu ver o produto presencialmente do que tu tá vendo no catálogo, não tem a menor comparação. E chegar nessas praças que muitas vezes a gente como empresa não consegue estar tão presente. Muitas vezes a gente tem uma ideia do que tá acontecendo em São Paulo, nas capitais mais próximas dos nossos centros. Quando a gente vem pra um lugar distante, a gente descobre um mundo novo, né? Com grandes oportunidades de negócio. Então isso gera relacionamento, gera aproximação. O cliente, muitas vezes, dessas praças, eles também se sentem abraçados pelo fato da gente estar vindo de tão longe pra estar mostrando os produtos. Principalmente aqui na Praça de Manaus, pra mim foi uma enorme surpresa. Sem o representante a gente não faz nada aqui. Então assim, ele é o elo de ligação entre a indústria, entre os importadores e os clientes. E ter ele defendendo também o evento e valorizando o evento e se sentindo valorizado, né? E no nosso caso, poxa, a indústria tá vindo aqui agora. O importador tá vindo aqui. É muito legal. Foi muito bom pra gente levar a animativa pro Brasil todo. Conhecer os novos clientes que a gente tem a oportunidade de conhecer. E rever os antigos, porque nem sempre a gente consegue ver todo mundo. Então, só teve benefício, só teve vantagem pra animativa. É a primeira vez que nós viemos aqui mais pra região norte do Brasil. Então, vir pra Manaus foi o maior sucesso aqui da animativa, com toda certeza. Conhecer os novos clientes que a região apresentou pra gente foi muito proveitoso. Saímos daqui com uma bagagem de informação super legal. Então, com certeza, vai ser uma etapa que vai ficar no nosso radar no próximo ano. Porque, com certeza, a gente quer voltar pra cá. As feiras são importantes pra gerar esse negócio. É uma oportunidade de gerar mais negócio pra dentro do grupo. Aproveita esse momento da feira regional aqui na New Office pra mostrar esses lançamentos que a marca trouxe pro mercado. Tá sendo maravilhoso não só pra mim, e a expectativa também desse cliente em trazer pra loja dele, né, e pro público dele essas novidades. Então, é uma oportunidade maravilhosa que o lojista e a Leonora também, eu quanto representante, né, demonstrar esses produtos pro mercado. Eu tô muito feliz. Eu tô muito feliz. Eu tô muito feliz.